Boa noite, meninas, professora amada. Eu sou a Viviane, sou de Cascavel, Paraná, sou casada, tenho uma filha de 10 anos e os amigurumis me trouxeram uma terapia. Na verdade, eu sempre gostei de artesanato, fiz ponto cruz, faço até hoje, desde os meus 15 anos, hoje minha avó me levou para fazer um curso e me apaixonei, fiz muitas toalhas de ponto cruz, até hoje faço, mas eu precisava de algo diferente. E pesquisando na internet, eu vi esses bichinhos de crochê e fiquei curiosa. E comecei a pesquisar vídeos, olhar as pessoas fazendo, qual era o fio, como era a agulha, e daí eu comprei os fios amigurumi, comprei acho que um novelo, dois, para me fazer um modelinho. E eu fiz um unicórnio. Esse é o meu primeiro unicórnio que eu fiz. Até para ver que não tem técnica nenhuma, fiz conforme estava lá no vídeo, a gente não sabia fazer nada. Depois eu fiz o polvinho, que eram tão pedido e tal. Esses dois eu tenho até hoje, está com a minha filha, porque ela é apaixonada, ela me ajuda a dar as ideias, ela tem 10 anos, então ela me dá a ideia, ela sempre está pedindo, fez venda para mim na escola, com seus amigos, ela levava para os amigos, mostrava pelo WhatsApp e vendeu alguns para mim também. E eu fui me apaixonando cada vez mais, só que assim, sem receita, impossível fazer. Mas eu ia, pesquisava receita, tentava adaptar, mas não saía de legal. E nessas pesquisas eu encontrei a Mari. E daí vi uma live dela, acompanhava um vídeo aqui, outro vídeo lá, e eu vi que ela tinha algo diferente a ensinar. Claro, eu olhei outras artesãs, até comprei o curso de uma outra artesã, porque as bonecas me encantaram e alguns bichinhos que ela fez, porque eu precisava da receita. Eu queria a receita, mas nada comparado à Mari. E hoje eu sou mais segura para fazer as minhas adaptações. Não fiz nenhuma criação minha ainda, mas é o meu objetivo que eu vou fazer ainda. Só não tive tempo porque eu tive várias encomendas onde eu dei a prioridade. Então, Mari, você é um anjo que caiu do céu para nós. Obrigado pelo seu conhecimento e obrigado pela sua dedicação com nós e incentivo para que a gente possa fazer tudo isso. Muito obrigada.